Eu acho a Concausa uma formadora de opinião e hoje é a linha de frente do movimento social na Baixada Fluminense. Eu sou morador de Lagoa Sul e hoje eu entendo a necessidade de uma entidade como a Concausa para fazer esse enfrentamento contra a violência, contra a violação dos direitos humanos e isso só se faz quando você tem contato com o povo. Não adianta a gente não conseguir fazer isso dentro do gabinete. Hoje, tendo a experiência de gestor, eu entendo bem essa diferença de gente que consegue caminhar ao lado do povo, caminhar com a comunidade e gente que está no gabinete. A Concausa se recusa a estar dentro do gabinete, ela vai para a rua, ela faz esse enfrentamento e faz esse enfrentamento de forma muito positiva, de forma muito coerente e que vem hoje auxiliando a aplicação de políticas públicas, principalmente na Baixada Fluminense e também uma reorganização no que a gente chama de cultura de paz. Pouco adianta você hoje pregar a paz no Facebook, na internet, enfim. Se você não for na comunidade, em Oco, onde realmente é necessário que se pregue a paz. Então, por isso, meus parabéns a todos.